Já começou o Natal Fantástico Luani Móveis, com uma super premiação! São 10 valiosos prêmios em uma moto Honda Pop 100 km! Aproveite e participe! Nas suas compras ou pagamento no valor de 100 reais, você recebe um cupom na hora! Aproveite as grandes promoções de Natal! São móveis e eletrodomésticos! Tudo em promoção pra você na Luani Móveis! Luani Móveis, tudo de bom pra você! Tchau!